Oi, gente. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu tô aqui tentando me arrumar um pouquinho, né? Porque não tenho conseguido durante o dia, então tô me arrumando à noite. E eu comprei esse esmalte que vai ficar minha unha à noite agora. Não sei se vai dar, porque eu tô aqui sentada no canto da cama, ó. Olha quem tá dormindo, ó. E pro maior momento ele se acorda. É assim, ele não dorme uma hora inteira. Então é um desafio pra mim ver se eu vou tentar, se eu vou conseguir pintar minha unha. Vou deixar... Eu vou deixar o telefone aqui. Pra mim poder... Pintar minha unha, né? Eu acho que ele não vai deixar. Gente, é rápido o sono dele. Rápido. Sabe o que é rápido? Cheio de mancha aqui, ó. É, os mosquitos aqui desse lugar é cheio de mato, gente. Cheio de mato. Aí tem muito mosquito aqui. Então... Eu vou aqui abrir aqui, ó, esse esmalte. Eu tô tentando não fazer barulho, porque senão já era. Acabou o meu tempo. O meu tempo de se cuidar. Ó, tô abrindo aqui devagarzinho. Esse vídeo é meio que um desafio. Porque se ele começar a se mexer, é porque o nariz dele entupiu. Aí eu vou ter que pegar ele. Gente, eu vou gravar vários vídeos com o Miguel, tá bom, gente? Porque eu quero... Deixa aquele registrado aqui no canal. O crescimento, tá? A vida do Miguel, tá bom? Ai, meu Deus. Quando eu comecei o canal, foi em fevereiro do ano passado. Eu não tava grávida do Miguel. Eu grávida do Miguel de maio pra junho. Não, abriu pra junho. Abril, abriu, maio. Abril e maio, sim, foi. Ó, vou começar. Não sei se eu vou conseguir. Eu vou tentar passar aqui na primeira unha. Do pé. Não vou lhe mostrar, não, tá? Por causa que não dá, vai ficar muito escuro. Eu abaixar o celular mais do que já tá baixo. E também eu tô de saia, né? Aí não pode aparecer nenhuma imagem, senão o YouTube não posta meu vídeo. Eu já pintei a terceira unha. É claro, né? Tinha que limpar e tal, mas... Eu não sei, gente. Eu não sei. Eu nunca... Eu nunca passei por uma experiência dessa, mas... O nenê, ele... Não sei. Cada filho é diferente, né? Mas o Miguel, ele não deixa eu fazer quase nada. Então... Eu tô tentando, né? Fazer a noite quando ele dorme. E também é uma hora que as meninas estão dormindo também. Porque eu tenho o Miguel e tenho a minha menor, né? Que tem sete anos. Então ela precisa muito de mim durante o dia. É pra tudo. Pra tomar banho, pra comer e pra tudo. Amanhã tem reunião na escola. Eu tô fazendo... Eu acho que esse é o terceiro vídeo que eu tô fazendo na noite. Porque eu tô aproveitando que ele dormiu, né? A gente foi hoje no supermercado comprar umas coisas pra eles aqui. Gosto de iogurte, bolacha, leite, né? Fralda. Aí eu levei o Miguel. Peguei a minha filha na escola. A Jennifer. Peguei ela na escola. E fomos lá no supermercado. E aí ele foi... Eu levei ele. Ele ficou se agoniando, chorando lá. E o que aconteceu? O carro não vinha de jeito nenhum. O in-drive, eu pedi o in-drive mais barato. Não veio. O início eu estava cobrando 10, 12 reais. E o supermercado só subiu uma rua e já tá lá daqui de casa. Então, tô roubo, né? E aí... Ele tava cansado. A gente chegou no supermercado, era 5 horas e ponto. Ela sai 10 pra 5, ela sai. E o supermercado fica do lado da escola dela. Aí o que aconteceu? A gente foi lá, né? Fez as compras e tal. Ele tá o tempo agoniado no braço. E... Quando a gente chegou pra casa aqui, que o carro... Finalmente, ó... Eu consegui um pedido de carro, né? Um... O motorista veio. A gente veio pra casa e já era o quê? Seis e pouco, por aí quase 7 horas. Então, ele deu uma dormida. Quando ele acordou, já foi 8 horas. Ele tá já jantando, tá merendando, tá comendo durante o dia, né? Ele tá... Ele tá... Ele começou ao sexto mês, a... Sexto ou cinco. Eu comecei a dar alimentos pra ele, né? Como aqueles potinhos de comida que eu fui dar sopa, ele não gostou. Ele passou muito mal. Deu até febre nele. E... Agora ele tá... Comendo, é, iogurte. Ele tá tomando iogurte. Tá tomando... Só o chá que eu não tenho dado pra ele. Mas eu vou voltar a dar o chá pra ele. Porque é importante a barriguinha dele, né? E ele tá comendo sopinha. É... Eu... Dou... Pequenos partes de pão pra ele, assim, de dentro do pão. E ele tá tendo muita fome já, então... Né? Eu mostrei aqui o vídeo, eu tô pelo meu corpo. Mas eu tô muito magra. Mesmo aceitado, mamando muito. Só que ele não gosta mais de mingau. Desde que ele começou... Desde que ele teve uma gripe no terceiro mês. Que foi uma gripe forte que deu nele. Ele parou de tomar mingau. Ele não quis mais. Desde então, só no peito. Mas agora ele tá começando a comer, né? Dois meses atrás ele começou a comer. E eu tô... Tentando tirar ele do peito. Porque eu tô muito, muito magra mesmo. E como ele é menino, né? Puxa muito. Minhas roupas não dão mais de mim, gente. Não dão. Mas esse é o desafio, né? A gente ser mãe, né? A gente tem que... Enquanto é bebê, é pequena. A gente tem que cuidar, né? Dar toda atenção, né? Ter todo aquele cuidado, né? E eu sou uma pessoa que eu sou muito apegada. Muito apegada a meus filhos. São muito assim... Principalmente quando eles são pequenos. A minha filha mais velha tá numa fase de uma rebeldia aí. Mas tem essa fase, né? Também, né? A gente... Tô passando por uma situação, mas... É... Se tivesse tudo tranquilo, né? Nada tava certo, né? Sempre a vida a gente tem que tá assim, né? Pra equilibrar. Então... Ó... Tô esperando secar. A primeira mão já passei. Mas tô esperando secar. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha só. Meus pés são muito, muito, muito feios. Muito feios, ó. Tá parecendo... Tá parecendo pé de... De pé inchado, de bêbado. Mas eu consegui. Ó... Sete minutos eu consegui pintar, né? Daí eu conversei com vocês. Aí eu tô aqui, ó... Esperando ele se... Se virar. Pra mim deitar, gente. Eu tô com sono também. Tô com muito, muito sono. Não tenho gravado vídeos longos. Porque eu tô sem iluminação. Iluminação, né? E... É... Graças a Deus eu consigo comprar um telefone. E tô pagando as parcelas dele. Mas... Tá faltando ainda comprar o iluminador de... De... Pro vídeo, né? Ficar melhor a imagem. E o suporte. Que é pra segurar o celular. Quando você estiver fazendo alguma coisa. Ele pôr na casa, né? Conversando com vocês. Ainda não tem uma internet boa. Senão eu estaria... Fazendo live ao vivo. Com vocês pra conversar ao vivo, tá? Mas... Em breve, né? Em breve, em breve. Em nome de Jesus vai dar tudo certo. Então é isso, gente. Eu espero que tenham gostado desse breve vídeo. Aqui, né? Eu, Daiane Lima. Não sou... Não é Lima meu nome. Mas eu coloquei como artístico, né? Pra ver se fica um pouquinho bonitinho. Meu nome é Daiane... Meu nome é Daiane... Daiana Ramos, na verdade. Pegou o Ana no final, que é da minha mãe. Ana Cleide. E... É porque a gente, quando vai colocar... A gente quer ser artista, né? Eu tenho vontade, muita vontade, assim... De meu canal... Nosso canal, né? Gente... De crescer. E eu... Sei lá... Fazer um curso de alguma coisa. Eu... Eu participar de algo, assim, grande. Sabe? Eu... Eu tenho vontade. Muita vontade mesmo, assim. Muita vontade. Mas falta condições pra me fazer vários cursos, né? Então, é isso, gente. Eu conversei um pouquinho, né? Sobre a minha vida. É... Né? Eu queria falar também uma coisa que eu tô achando muito interessante. É que... Eu baixei aquele site de aposta. O aplicativo é o... É o PagBet. Eu... Perdi 4 reais lá. E eu fiquei louca. Vocês sabem, querendo apostar. Bloquear a minha conta. Não consigo. Não consigo botar pra minha conta. Eu tô muito chateada com isso. Mas tá bom. Porque eu podia me viciar, né? Já gastar o que eu não tenho, então. Então, é isso aí, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Eu ia fazer um vídeo das compras que eu fiz hoje aqui pra casa, mas... Como a gente chegou agoniado. O Miguel chorando agoniado. A gente foi logo... É... Merendando. E sossegando. Depois fizemos jantar logo em seguida, tá bom? Eu espero que tenham gostado do vídeo. Tá, meus amores? Se inscrevam no canal, gente. Tá indo devagar os inscritos. Chame o seu vizinho, sua amiga, seu colega, sei lá. Divulga o canal pra crescer. Eu vou ficar muito feliz se você me ajudar, tá bom? Até o próximo vídeo, gente. Boa noite. Boa semana pra todos vocês, tá? Beijo. E aí Boa semana pra todos vocês, tá?